Fala pessoal, aqui é o Guilherme e quero convidar vocês para participar de mais uma série do canal da Gauss. Nesse novo programa, vamos trazer para vocês informações sobre os lançamentos mais relevantes da Gauss. E para começar com chave de ouro, hoje vamos falar sobre um lançamento muito aguardado. Sim, o equipamento de teste BT-030. Um testador para alternadores automotivos, que possuem comunicação com a central. Os famosos alternadores pilotados. Com o BT-030, conseguimos testar alternadores de diversos protocolos de comunicação, como RBC, LIM, BSS. Lembrando pessoal, que o BT-030 só testa alternadores 14V, beleza? Tá Guilherme, mas como ele funciona? O BT-030 é um equipamento bem simples. Ele vem com os cabos de alimentação e os cabos responsáveis pela comunicação. O amarelo é o sinal enviado pelo equipamento, simulando o sinal da central. E o verde é o sinal de retorno, o DFM. Ah pessoal, e reparem que aqui na parte de baixo, ele possui uma entrada para cartão de memória microSD. Isso serve para que você mesmo possa atualizar o equipamento quando nós disponibilizarmos novas atualizações no site. Agora vem comigo e vamos fazer um teste para você conferir o funcionamento na prática. Lembrando que o BT-030 você pode utilizar diretamente no veículo. Aqui, como estamos no estúdio, vamos simular o funcionamento do carro, utilizando uma bancada BT-500, um alternador universal, aquele mesmo que o Norberto já nos ensinou como montar, e um regulador LIM, o nosso GA321 do Ford K. Bora testar aqui então, pessoal. Vou fazer as conexões do regulador agora. Agora, o B-, o B+, o W e o DF. E agora eu vou conectar o BT-030. Alimentando ele, você vai ver que ele já vai ligar. Agora basta a gente conectar ele no regulador. Nesse caso, somente o fio amarelo, pois o regulador não possui o DFM. Agora, vamos selecionar o protocolo. Como esse modelo é LIM, a gente clica aqui no botão COM e depois clica em Teste. Observem, pessoal. O BT-030 já nos mostra diversas informações, como o protocolo do regulador, o ID e até mesmo o fabricante original. Colocando o alternador para rodar, a gente consegue variar a tensão, simulando a central. Reparem, pessoal. Quando a gente aumenta o valor aqui no equipamento, o regulador aumenta a tensão. Se a gente diminuir o valor aqui no BT-030, o regulador diminui também, como a gente pode observar aqui na bancada. Dessa forma, podemos observar que esse regulador está funcionando perfeitamente. É isso aí, pessoal. Equipamento fácil de utilizar e muito, mas muito útil para você aí na sua oficina na hora de trabalhar com os alternadores pilotados. Chega de ficar com dúvidas sobre o protocolo do regulador, sobre o ID, se está certo ou não. Chega de desconfiar se ele está carregando corretamente ou não. Com o BT-030, você descobre tudo isso muito fácil. Beleza, pessoal? Continuem ligados, porque na sequência, faremos mais vídeos sobre o equipamento. Vamos fazer testes utilizando o BT-030 diretamente no carro e em conjunto com a BT-010. Obrigado e até a próxima. Evolução é Gauss.